Quais os melhores atrativos de Governador Valadares? Pico da Ibituruna, 1.123 metros de altura. Temos aqui voo livre, paraglider, trilha, rapel, motocross, mountain bike, escalada e observação de pássaros. Então, o turismo de Valadares está muito centralizado nessa parte do turismo de aventura junto ao Pico da Ibituruna. Além do Pico, nós temos aqui a Ilha dos Araúchos, que é um bairro muito conhecido e muito famoso. Tem um calçadão delicioso que as pessoas fazem caminhadas, andam de bicicleta. E também os mais aventureiros podem fazer canoagem. Existe aqui, inclusive, uma turma que ajuda, a quem não sabe, a fazer a prática da canoagem. Sensacional. Temos também aqui um... Hã? Sensacional. Sensacional. E aqui é o Paulinho Guido, ele é que é o responsável aqui pela canoagem no Rio Doce. E até, inclusive, de vez em quando, aparece uma turma surfando aqui no Rio Doce. Então, o rio, ele circunda o Pico da Ibituruna e lá de cima a vista é sensacional. Além disso, nós temos na cidade o Museu Histórico de Valadares e a Praça Serra Lima, que fica bem no centro da cidade. A cidade.